Saudações a todos os partícipes do Monográfico. Eu quero aqui prestar meus agradecimentos ao idealizador Douglas e toda a sua equipe, professora Larissa, em especial a professora Isadora, porque foi com quem eu tive mais contato e fez o meu primeiro atendimento e foi uma pessoa super fantástica no quesito da atenção, da presteza e de toda a orientação que foi dada a mim naquele momento em que eu mais precisei. Realmente é um programa sério, ele é muito intuitivo e faz a diferença. Nota 100. Muito obrigado.